Então vamos lá, rapaziada, jogando Forzazão online aqui, primeira vez, primeira vez que eu trago pro canal esse... o Forza Motorsport no modo online, tá ligado? Vamos ver o que que vai dar, galera, depois eu vou mostrar a minha classificação aqui no jogo pra vocês. Tá top, mano, tô pegando o gosto aqui do bagulho, hein, vamos nessa. Upa, tem que aumentar meus combustíveis aqui, véi. Oito voltas. Médio. Isso mesmo. Mano, tem piloto nível alto aqui, hein. É, mais ou menos, mediano, mediano, mediano. Vamos de MGX... MG6X Power. Vamos nessa, rapaziada. Começamos bem aqui. Tá, tamo em segundinho aqui já na arrancada, fi, pegamos bem a arrancada, hein. Consegui a Audi aqui agora. Opa! Deu demais a Audi, pô. É bem que não deu penalidade, não. Na qual da Audi aqui, fi. Não, não. Não, não. 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 Não... Não. A audiozinha tá sambando aqui na frente, hein Fudidos, vamos ver se não é passeio agora, hein Rapaziada do céu Esse public é tenso, velho Vai dar merda agora, hein, vai dar merda A audiozinha já foi Ai, abriu demais Agora lascou, hein, nós tá liderando aqui, fi Esse cara tá chegando atrás, velho O cara de trás aqui é bom A tensão fica maior aqui na... Esse cara vai passar aqui, Joe Tá bom, human Esse carrozinho já tá vindo atrás de novo O Charles tá colado, velho A audiozinha vai passar de novo, mano A audiozinha ficou pra trás Vamos pegar aquele primeiro de novo, velho Essa curva que eu tô vacilando nela, velho Tá bom... Tá bom... Tá bom, pessoal... Vamos, Neto, vai deixando seu like Se inscreva no canal se você não é inscrito Pra se ler naquela prova, hein Deixa aí nos comentários se acho que eu vou ganhar ou não Ai, fora da pista, bosta Vai tomar penalidade em 50 segundos 50 segundos, quer dizer Ah, velho, aquela realidade ali foi crucial agora pra mim E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.